O nosso clube de reportagem, depois de várias denúncias, foi acionado por moradores inconformados do bairro de São Cristóvão, Travessa Geraldo Valente. Segundo as informações dos moradores, há mais de três meses que o carro do lixo não passa por aqui para recolher o lixo público. Aqui do meu lado, o seu Paulo, segundo as informações, ele mora aqui há mais de 14 anos e está inconformado. Pois é difícil passar o carro do lixo aqui, praticamente há três meses que não passa, e quando passa, não recolhe o lixo dele aqui, porque vê muito lixo acumulado e não leva, né, seu Paulo? Pior, eu estava falando mesmo, toda vez que eles passam aqui, não levam. Eles vão, passam direto, eles vão embora, reclamam por quê, né? O senhor quer pedir providência do nosso prefeito, né, para ir olhar com mascarina e... Como está, nosso lixo está tudo aqui, não levam. Eles levam dos outros, eles vão para ali, quando eles vêm para cá, passam aqui e não levam. Por que será que eles não levam? Ele vê a quantidade, muito lixo, ah, eu não vou levar. Eu acho que só pode ser isso. O senhor quer pedir também em relação à iluminação pública aqui também, porque, segundo as informações, muitos assaltos já aconteceram, porra, infelizmente não ser cedido nessa iluminação pública, como é, né, religiosamente ser cedido para os moradores. Né? Pior. Isso aqui também, que é a escuridão aqui. Quem não bota um poste também aqui, né? E botaram o poste já, porra, mas também não tem lá na lâmpada. Não tem luz. Colocaram o poste e mandaram colocar a iluminação pública, né, que é melhor, né? Pior. Isso mesmo. Tá aí, seu Paulo César, morador aqui há praticamente mais de 14 anos, ele está pedindo providência para nosso prefeito, nossos representantes, vereadores da Câmara Municipal, para que eles possam olhar com mascarina e tomar as devidas providências, pois as condições, mostra novamente, Leandro, são essas aqui, ó. Muito lixo acumulado há praticamente mais de três meses que não passa o carro do lixo público. Para recolher esse lixo público dos moradores aqui do bairro do São Cristóvão, o Travessa Gerardo Valente se encontra desta maneira. Muito lixo acumulado para você que está acompanhando o nosso programa. Alessandro Costa, para o programa Conectados na TV.